E aí, tô aí chegando aí a galera aí, ó Ó os caras, véi Ó, véi, ó lá Parece um casal gay, véi, nada contra os gays, tá Mas parece, véi Não, eu não tenho nada contra, eu acho até legal pra caralho E aí, rapaziada, salve, salve aí, bem-vindos a mais um vídeo Iniciando aqui um vídeozão aqui Pra falar sobre o projeto 400R aí, o Skyline do meu irmão Que quem acompanha ele lá no canal dele já deve saber que o projeto foi finalizado, né, o Juninho Terminou o projeto do Skyline Vocês devem ter visto aí no título, na thumbnail do vídeo aí E hoje eu tô com ele aqui, eu vou trazer um pouco mais sobre o carro Alguns detalhes aí sobre o projeto, né Enfim, trazer um conteúdo aí pra vocês, que o carro vale muito a pena O carro é único, né, véi, eu acho que se não me engano é o terceiro É o terceiro Pandem do Japão, Zé? Eu acho que não sei É o terceiro Skyline Rocket Bunny Pandem, né, véi, do Japão Então, mano, vale muito a pena O projeto finalizado agora, mano Como que vamos? Já deixa o like aí no vídeo e bota Aí ele aí, aí ele aí Aí ele aí, rapaziada Ainda não, ainda falta a interna, né Ah, agora tem a interna Não, a parte de fora tá finalizada É, praticamente Não Na verdade, tinha que fazer cofre, essas coisas, né Só Tipo, agora pra agora eu não vou fazer Não, não, eu falo assim A estética do carro lá de fora já tá pronto, né Aí agora falta o quê? Falta o cofre, vai ter que fazer uma vez, né Aí eu não sei também a cor que eu vou pintar Tava pensando em mandar um preto Porque o Mitsui começou a mandar preto, sabe Só Ele já começou a pintar de preto aqui, né Foi preto já Não, acho que ficaria legal o preto, véi O foda do preto é que aparece muita sujeira, né, véi Mas Não, é aquele negócio Querendo dizer, tipo assim, o preto E essa aqui, essa é como se fosse uma Uma caixinha de anel Só Tipo, tudo preto Que destaca no meio é só o motor Que no caso é o anel Quando você abre o anel, né Aham Tá ligado? Essa aí é mais ou menos a ideia, essa daí Ia ser essa a ideia, né Só o meião aqui, vermelho, né E outra, todo mundo pinta de branco Pinta de outra cor, mas chamativa, né Aham Ia pintar uma cor que não tava Não chamasse tanta atenção Porém, um preto novo é diferente Sim, sim, sim E aí, focasse mais na parte do motor O meio Aí dá uma limpada nos fios, tudo Dá uma aliviada naquele ABS ali Que tá um abecendo um monte de coisa Carro antigo tem muita BS, muito Aham Grandão ali, né É, antigão, né Aham Tanto é que até os plug, se você for ver Tipo, os plug de encaixe de motor É tudo antigo, grosso, quadradão Tá vendo? Uma coisa velha, né Turbina nova, né É Colocar uma turbina no novo Turbina maior Um six booster ali, né É, quem sabe aí mais pra frente Uma pulsar É Pulsar Quem sabe aí, é Isso aí, isso aí já tá Isso aí é? Calma que já tá encaminhado Calma Isso aí Calma, calma Você tá ligado que Porque esse aqui foi uma ideia Desde o começo Eu tinha pensado essa ideia Do começo Tanto é que quando o Lucas Adesivo, ele fez o projeto Aham Ele fez que tava com o carro amarelo Certo O carro amarelo era do Veloz Furiosa Sim Aí a gente mudou a cor do projeto Pra poder fazer a faixa Tanto é que no computador, sabe Aham Mandou os layouts certinhos Sim E aí no que ele mandou pra mim Só tava só o carro em vermelho O retrovisor ainda tava amarelo ainda Ah Tá entendendo? Aí escolhi assim Fica até mais fácil também Porque é um adesivo fácil de fazer Que assim, em termos, né Sim Mais fácil do que aqui Do Veloz Furiosa E é um negócio mais old school, né O negócio mais Pra quem é mais antigo, sabe Bom, esse aqui pra quem não tá ligado É mais antigo É uma versão do Do GTR Nismo, né Que ele já veio com 400 400 pés de fábrica, né É, 400 cavalos de fábrica Por isso que ele é 400R, né Então é uma É uma versão Vou colocar uma foto aí Pra rapaziada Galera ver É meio que repaginado Porém do jeito Do meu ponto de vista, né Sim, sim, sim É porque se falar 400R Mas 400R não tem nada a ver Não tem Não tem pandem 400R 400R não tem aerofole Sim, sim, sim É, o aerofole é original do GTR É, tudo original Não, é É a sua A sua versão A minha versão É, o bagulho é único, né É, cada um faz o estilo, né É lógico Se fosse pra mim fazer um idêntico Réplica idêntica É E colocar tudo igual Então não ia ter o kit Não ia ter nada Sim, né Sim Inclusive tem alguns aí Tem 400R Eu já vi com bordeiro e tudo Deve ser um GTR normal Que o cara fez Até as rodas, né Da Nismo Já vi um branco, né Eu vi também Mas, mano Eu gostei pra caramba Na verdade Quando você falou a primeira vez Eu fiquei meio assim Falei Não sei se vai ficar bom Mas agora Depois de feito Inclusive queria parabenizar O Lucas aí, né, mano Ah, pô O cara Top demais O adesivo aí O adesivo feito por ele E colado por ele também Não foi ou não? Foi Nós demoramos um dia inteiro quase Pra poder colocar o adesivo Mas o bagulho também ficou, mano Top demais Igual o Julinho tava falando Às vezes dá a impressão Que tá torto, né Tá meio torto Mas não é É porque o carro é largo, né, mano Os overfender do bagulho É meio agressivo Então tem Às vezes dá essa impressão Tem esse destaque aqui também Do pandem, né Que eu queria o pandem em cima da roda, né Deixa eu falar Que eu quero o pandem em cima da roda E eu quero que o pandem Ele apareça menos que o 400R Entendi Fique mais discreto É, colocou cinza dentro do pandem Ah, só Colocou o John em outra cor Porque eu não queria Eu queria que o pandem não é o foco O foco é o 400R Sim O pandem fica discreto, né Fica uma coisa discreta mesmo Mas é pra Pra dar um charme, né O foco O foco daí é o 400R E a linha em si, né Na verdade, pega Você vê que ela começa grossa aqui E vai afinando Isso aqui é Acho que eu já Disse já Significa meio que velocidade Como se ele estivesse em movimento, sabe Entendeu Fino e é uma flecha, né Como se fosse uma flecha, né Só Mas, mano, show de bola Eu gostei pra caramba Queria saber a opinião da rapaziada aí Deixando nos comentários aí Se vocês gostaram ou não Antes não estava com essa faixa, né A Juninho colocou a faixa Agora legalizou o carro Licenciou o carro pra andar na rua Colocou até a placa 400R No Japão a gente pode escolher a placa do carro assim Aqui também escolheceu o meu lá Fizemos lá na Idealto Garejo Lá no Takashi lá e o Malco Também ficou chique, hein, velho Ele fez também um polimento Colocou verniz também na lanterna também, né A lanterna que ele fez, né De custom lá E aqui a galera estava falando pra poder pintar de preto, velho Ah não, velho Pelo amor de Deus, faça isso não Pra mim tá bom assim, velho Ah, pinta de preto O que você achou, Mimim? Você pintaria de preto ali no meio? Então eu gostei desse carro, né Esse carro que eu não sabia Pra quem não sabe o que fez esse carro Ah, praticamente Não, mas da faixa, lembra quando a gente estava fazendo projetos Os caras falaram um monte, velho A gente não curtia É, é, o Mitsu também O Juninho falou Vou fazer e tal Eu falei, velho Bandona E o Mitsu também falou Bandona, bandona Mas agora assim, no carro assim Tipo É, não tem nada a ver com aquele Com o que a gente imaginava, né É É que eu não fiz um negócio muito grande Também ainda muito pequeno, né Não, assim, eu acho que ficou Ficou bom, velho Ficou bom Ficou do jeito que Ficou meio que clean, né Ficou no ponto, como se quiser Tá no ponto Na verdade, o que acontece é porque As cores estão tudo ornando, né Ah, é verdade Os detalhes de flor Eu vi alguns comentários no seu Instagram Que os caras falaram Pô, é baiano, né Ficou baiano o bagulho Mas é gosto, né Igual eu sempre falo Gosto é igual o braço Tem gente que nem tem, né Já teve um negro que conectou Entendeu? Coloca a faixa em branco Falei pra mim, cara, em branco Vai combinar com o que? Em branco, velho Agora eu vou falar uma coisa aqui, hein Que o Juninho Desde o começo eu falo pro Juninho Eu vou falar de novo pro Juninho Eu já até aceito Eu já vou falar de novo pro Juninho Já até aceitei Tem no meu carro É Vamos fazer A frente A continuação, né A continuação aqui, ó Não, mas vamos fazer De vamos fazer mesmo A continuação desse link A continuação desse aqui Na lateral Aqui nessa é a lateral Realmente é necessário Aí vai fechar o projeto De vez Mas, cara Realmente, velho O carro não tem o que falar O carro já tá pronto Já tá terminado Já pelo lado de fora A parte estética do carro Realmente só o cofre E a interna, velho É uma ar, na verdade É se conseguisse uma ar Ah, é se pensou ar, né Uma situaçãozinha ar Essa é bom, né A galera que quiser patrocinar As pensou ar aí Nem dela, né, papai Chama o Juninho aí, velho Se pensou ar aí Ia fechar, pô Ia casar, velho Castor, né Castor, né Castor Patrocina aí, Castor Pode chamar aí, velho Chama a nós aí, velho Que nós representa aí Estala aqui no Japão Né Essa é a diferença, né, pai Imagina ser de Castor Aqui no Japão Só parou no evento Não precisa ser aquela rapidona não Pode devagarzinho mesmo Que boa, velho Olha lá, Jojo Jojo Os bancos zero, né Ele queria pôr os bancos feios Não é Não, mas aquele banco Passa no cartão, né Mil vezes aí Compra um par de banco zero Pô, nesse carro aqui, velho Pô, pelo amor de Deus Ainda mais agora com o Shaquem, velho É Imagina aqueles Aqueles bridezão reclinável, tá ligado Ah, ia ser Nossa, lindo demais, velho Então é recaro mesmo, recaro Ah, não, velho Recaro não, pelo amor de Deus, velho Eu curto Porque é pra gordinho, né, pai Gordinho, recaro Eu não gosto de recaro Ah, eu não gosto de recaro, não Não gosto de recaro, não É, infelizmente Recaro é pra quem é gordinho Não tem nada contra, tá Não tem nada contra Mas eu tenho a preferência pela bride Não, é que na verdade Eu acho que entre o bride e o recaro Pra ser o baquete Ah O reclinável Eu acho que o recaro Ele é mais confortável Ah, é Entendi É que assim, eu tenho uma visão assim Não sei se é coisa da minha cabeça Pode ser Que a bride, ela é mais drift, tá ligado Isso A cara da bride é mais carro de drift Mais pra pegada de racing, né É, a recaro é carro É mais assim Mais carro Mas é um pouco mais assim É um carro de pista, né O bride é um dos bancos mais pra pista É um carro X tudo Não sei se ele faz Dá pra usar pra tudo Mas mano É isso aí, velho Agora o Juninho vai mandar um vídeo Depois você manda um vídeo aqui Você dando uma acelerada com ele Esticando Mandando, mandando Um pouco pra galera aqui No finalzinho aqui Show? Então rapaziada Vixe, tá chegando em 15, velho Chegando aqui Ih, já morreu Já chegou Morreu, morreu Meu Deus do céu, velho A roda vai ralar a roda, velho Morreu em 15 minutos Meu Deus Ô, Marcos Pelo amor de Deus Se eu fosse você eu nunca mais deixava Nunca mais meia essa roda Meu Deus do céu, velho Se você tivesse ido junto aqui Você ia falar para agora Mentira Você ia falar Sai do carro agora O que aconteceu aí? Adorando, tô ruim É? Ela falou que ela sabe dirigir Mas não, mentira Mentira Nossa Morria do nada Dirigindo assim, morria Nossa Porque ela colocava lá na porta Você vê que eu acho que eu tô errando Eu quero ver Vai com ela, amor Vamos ir uma vez comigo É que eu tô trabalhando agora Deixa eu terminar Deixa eu terminar aqui Rapaziada, então é isso aí, mano A galera que não acompanha o Juninho lá Não segue Não segue ele lá no Instagram Tem o canal no YouTube também Que você já postou o vídeo Pro projeto finalizado Tem, tem, tem vídeo lá Toda saga lá certinho A gente colocando um adesivo Demorando O vídeo é longo pra caramba É o Pra quem curte vídeo longo É quarenta e poucos minutos de vídeo Eu vi, deu bom pra caramba Deu bom, deu bom Deu bom Eu agradeço a galera aí Que vem aí Vamos virar aqui Porque a galera tá falando pra caramba Mano, então é isso aí, velho Segue o Juninho lá no Instagram Se inscreve no canal dele lá Vamos ajudar ele a bater Cem mil inscritos lá Tá com sessenta mil agora Sessenta e dois mil Tá bom, pô, tá bom Então vamos fazer o bagulho bombar lá E é isso, velho Valeu pelo acesso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí Do projeto Tanto quanto a gente, né Juninho Quantos anos já? Rapaz, uns três Quanto ano, né Foi longo, hein Foi longo Foi vários, vários processos Mas graças a Deus Chegou no que a gente tava esperando Que eu tava esperando isso mesmo Desde o começo E não, ficou bom, velho Ficou bom E mano, um carro totalmente diferenciado Um carro único, né, velho Um dos... Eu acho que... Na minha opinião Eu sempre falo lá no Instagram O R33 Skyline Sem CGTR Mais lindo do Japão Na minha opinião E é isso, velho Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Valeu, rapaziada Deixa aqui um comentário O que você achou Pode meter o pau também Se você não gostou Não tem problema Mas é nóis Tamo junto Falou Tchau Tchau